Quero alcançar, sensação boa que eu tenha o ego despertar Me desconstruo e reconstruo pra poder ganhar Eu não me importo quanto tenha que devorar Uso sua habilidade para evoluir Tudo isso para ser número 1 do Japão Mas o que eu sinto é mostrar ver você cair Não, 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 não Salve, salve, manos De mais uma vez, trazendo react pra vocês E hoje, com o som da Akash, é um re-upload dele O5 de ordem paranormal, os sinais do outro lado A Akash e a Xen, faixa bônus Vamos trazer aqui Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Chama geral pra colar aí com nós Segue no Instagram, rouba de vídeo social Tamo junto, vamos nessa Ah Essa estética é muito parecida com os episódios mesmo Ah, não, 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 não Não, 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 não Eu estou cansado E a decisão de ser melhor E o que aconteceu com ele Será que eu lembro o tom da sua voz Sentindo vários meus olhos Não se levam Eu vou seguir seus olhos Atende-se nos levam Estou indo Caraca Um 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 Gataço. Muito bom. Gataço. Gataço. Burato. Mudou do nada. Estrangeiro. Gataço. 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 Rapaziada. Não sei se vocês repararam. É muito difícil não ter. Mas a maioria dos vilões do Cellbit e os monstros tem um nome só. Tipo, o carente, o estrangeiro, essas coisas assim, tá ligado? Muito bom. Mesmo assim continua sendo 5 movimentos. Gataço. Olha o do card. Eu me vi do card. De K-Pop. Bom. É isso. Gente. Mais um. Eu vou postar aí uns outros que eu já assisti também. E, na verdade, esse papo eu já até postei. Eu não sei que ordem eu tô postando. Tô gravando e não sei que ordem eu vou postar. Mas... Queria agradecer a todo mundo, tá? E... Falar que... Engraçado que na bio do... Do perfil do... Não tem como você ter 14 anos com essa voz, querido. Com essa voz, não. Pelo amor de Deus. Com 14 anos com essa voz, você vai ficar careca aos 20. Da quantidade de testosterona que você tem. É isso. Brabo. Sensacional. Incrível. E... Eu que... Só queria algo falando mais. É porque como é todo mundo ao mesmo tempo. Falou só do... Da história, né? Ele conseguiu não ser tão melancólico e tão triste. Mas seria legal se ele trouxesse algo mais... De sentimento. E não simplesmente acontecimentos. Mas ficou muito maneiro. Muito brabo. E se você gostou também deixa o like aí. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Segue no... Instagram. Arroba Dibs Oficial. E a gente se vê numa próxima vez. Muito obrigado. Vocês são foda. Valeu mesmo. Tamo junto. E eu fui!